Já está tudo pronto para o Carnaval da Marechal. Quatro grandes blocos vão invadir a avenida. Uma festa com padrão nacional e que coloca Terezina no roteiro dos grandes carnavais brasileiros. Muito importante esse convite que a Calou fez aos maiores blocos de Terezina, para que a gente consiga engrandecer o Carnaval de Terezina. É uma estrutura que a gente nunca teve, que a Calou e o Grupo Mionostra proporcionalizar para a gente. E bandas nacionais também. Isso vai enriquecer. A tendência com o passar do tempo é Terezina virar referência no Carnaval. Acredito muito nisso. E passe a atrair turistas para a nossa cidade. Sanatório Geral, Capote da Madrugada, Torano Brita e Batatinha do Luar. Todo dia, um deles comanda a festa, levando a essência e o estilo musical para a Avenida Marechal Castelo Branco. São grandes atrações nacionais confirmadas. No dia 10 de fevereiro, Maria Rita. No dia 11, Academia da Berlinda e do Rio. No dia 12, Atoxá e Afrocidades. E no dia 13 de fevereiro, Dudabit. Além das melhores atrações regionais. Esse ano o Carnaval de Terezina se reinventou, né? A gente deu uma nova cara para o Carnaval de Terezina, trazendo bandas nacionais que estão no circuito de outros grandes carnavais de Salvador, de Recife, do Rio de Janeiro. Então, coloca a Terezina, sim, no cenário dos grandes eventos, dos grandes carnavais do Brasil. A festa é gratuita nos quatro dias, mas quem optar por um espaço mais VIP pode vir para o camarote, montado aqui no estacionamento do Centro de Convenções. O público vai ter acesso a open bar de cerveja e ter uma visão privilegiada da festa. Para ter acesso ao camarote do Carnaval da Marechal, basta acessar o site ingresse.com ou ir a uma das lojas da Calor Produções no Shopping Riverside. A área de mata ciliar do Rio, preservada com tapumes, banheiros químicos instalados. O palco vai ser montado na avenida e o público vai ter de volta um dos melhores carnavais do Nordeste. A Rede Meio Norte vai transmitir a festa ao vivo, com flashes. durante toda a programação. A gente tem muitas apresentações nacionais e valorização das apresentações locais. Então, é um carnaval que veio para enriquecer ainda mais a nossa cidade. A gente acredita no sucesso dele para a Terezina. Então, muitas pessoas vão deixar de ir para o litoral e vão ficar em Terezina.